Olá meus queridos, hoje é dia 18 de dezembro, sexta-feira da terceira semana do advento e que maravilha Estamos aqui juntos, partilhando este evangelho, que a palavra de Deus ela toque no nosso coração, toque na nossa alma Que nós possamos sair diferentes depois de entrar em contato com ela Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Hoje o evangelho ele está em Mateus capítulo 1, os versículos do 18 ao 24 O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel Que significa, Deus está conosco Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado E aceitou sua esposa Palavra da salvação Glória a vós Senhor Nós acompanhamos nesta passagem de hoje do evangelho O drama de São José Veja só Ele estava noivo de Maria Ele conhecia Maria Ele estava prometido em casamento a ela e ela a ele E eles estavam naquele período de um ano Que seria o noivado, né? Então, eles tinham um contrato de casamento E naquele um ano, que seria como se fosse hoje um noivado Os noivos estavam prometidos para casarem-se dali naquele tempo E nesse meio desse um ano, aparece Nossa Senhora grávida Maria grávida E ele sabia que o filho não era dele Só que ele conhecia ela Ele olhava nos olhos dela a pureza que existia Ele sabia quem era Maria Ele sabia que era muito difícil, quase impossível Ela ter feito isso com ele, de ter traído ele com outra pessoa Mas, ao mesmo tempo, era muito complicado para ele entender Que era uma ação do Espírito Santo Tudo isso passava pela cabeça de José E como ele não queria fazer o mal para ela Porque ele sabia quem era ela Ele resolve abandoná-la em segredo Porque assim, ele sairia como o ruim da história Como se ele tivesse engravidado a moça e fugido Então, ele prefere Como no Evangelho diz, José era justo O justo é aquele que vive a justiça de Deus E ele prefere Ele mesmo ser punido Receber nele uma punição De as pessoas pensarem mal dele Do que colocar isso, esse peso nas costas de Maria E quando ele pensa em abandoná-la em segredo O anjo fala para ele em sonho Não fique com medo, José É obra de Deus Então, ele tem essa confirmação De que aquele bebê Seria um filho de Deus Altíssimo Gerado pelo Espírito Santo Por isso, Maria continuava sendo virgem E ela é virgem antes, durante e depois do parto E ele assume esse filho Tanto é que o anjo diz para José Você vai colocar o nome de Jesus nele Porque quem dava o nome para o filho Era o pai A mãe gerava o filho Mas aquele que dava o nome O sobrenome A história Aquele que dava um status de judeu De filho do povo de Deus Era o pai Então, Jesus Cristo sem um pai Digamos que ele não seria ninguém Ele precisava de um pai De um pai para introduzi-lo no povo dos judeus Para dar um nome Para dar um sobrenome Para que Jesus fosse O filho de José, o carpinteiro Olha que bonito Então, José entra nessa missão de pai De pai aqui na terra De pai adotivo de Jesus Mas um pai protetor Um pai amoroso Um pai cuidadoso Um pai zeloso Um pai que foi assim Que defendeu a sagrada família Que defendeu a sagrada família De todos os perigos Maria e Jesus Maria e Jesus Tão logo nasceu Jesus já corria perigo E José foi esse homem Não é justo Que bonito Que nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém